O direito dos trabalhadores brasileiros. Um grande abraço, muito obrigado. O Zair é meu amigo, deixa com ele. O Zair é meu amigo, deixa com ele, deixa comigo. O Zair é meu amigo. Estamos sendo se impedidos de falar, porque hoje as todas as estruturas que estão não deixaram com suas bases, não tem condições de fazer com que o trabalhador cumpre uma praça. Porque hoje estão comunhados com o governo, o PMDB, o PT no Rio de Janeiro estão massacrando os trabalhadores. O que nós buscamos aqui é uma unidade com os profissionais da educação, com os profissionais da saúde, com o pessoal do governo, com os 23 ativistas criminalizados, o povo não tem direito de voz. O que vocês todos acabaram de ver aqui é mais um absurdo. Das centrais ligadas ao governo, ao perfeito Eduardo Paz e a Dilma e o Pesão, não deixaram os trabalhadores carinhos, que são uma referência de luta hoje, que estão sendo demitidos e perseguidos pela mesma política econômica que é a política do arrocho. A classe trabalhadora é vergonhoso anteato. Aonde trabalhadores da Columbre estão sendo demitidos e não têm direito de voz. Nós, trabalhadores da Columbre, não vamos parar. Vamos continuar lutando contra essa burocracia, contra os trabalhadores. É isso, a luta segue e segue firme. Nós não recorremos, estamos aqui hoje para mostrar a nossa força. Cari, 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 cari. Massacrada no Paraná, toda a solidariedade, cari, 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 cari. Aos educadores, trabalhadores de educação, dos sete estados no Brasil, que continuam em breve. A contorada que está sendo massacrada por esse estado fascista, que opera em outro capital. Hoje nós estamos no primeiro de maio, no dia dos trabalhadores. Infelizmente, as vozes das ruas continuam não sendo ouvidas. Porque as vozes das ruas da nossa cidade, nesse momento, são as vozes dos garins que estão sendo demitidos, transferidos, coagidos que nem ratos dentro das gerências, obrigados a assinar a advertência por inscrito, por estar adorcendo o seu direito legítimo constitucional de grande. As nossas vozes são as vozes dos nossos professores, que representam uma conjuntura muito triste para o nosso país, onde os professores do Paraná estão com mais de 230 trabalhadores feridos, admitidos, inclusive com traumatismo cremado. O povo se quer sobre desse ato, porque essas entidades, elas não têm mais trabalho de base, porque esses sindicalistas não sabem o que é militar fora das suas salas do acondicionado, do Facebook, da internet. Não sabem o que é barrer o chão da rua, não sabem o que é o chão de uma fábrica. E aí, é o meu amigo, deseo com ele e deseo comigo!